Todas as músicas, todos os figurinos, todas as coreografias pertencem a ele. O sonho é dele e quem encerra é ele. Obrigado pelo carinho. Até a próxima. O sonho é dele e quem encerra é ele. O sonho é dele e quem encerra é ele. O sonho é dele e quem encerra é ele. O sonho é dele e quem encerra é ele. O sonho é dele e quem encerra é ele. Felipe Valeu, gente Obrigado Todo mundo que assistiu, todo mundo que ficou por aí Nos vemos em breve E até o próximo Beijo, gente Tchau